Notícia importante dessa manhã, uma operação da Polícia Federal lá no Paraná que faz uma operação para apreender 30 milhões, a gente está falando 30 milhões de reais em bens de empresários que são suspeitos de desviarem recursos do Sistema Único de Saúde. Os agentes estão cumprindo 13 mandados de busca e apreensão em três cidades, Curitiba, São Paulo e Balneário Camboriú, três estados aí, Paraná, São Paulo e Santa Catarina. A operação identificou 30 milhões em bens ocultados, segundo a Polícia Federal, e sequestrou 10 imóveis que estão sendo avaliados em 10 milhões de reais. Também foram apreendidos carros de luxo, além de valores acima de 10 mil reais. Suspeitos usavam organizações sem fins lucrativos para fraudar licitações e desviar recursos públicos da área da saúde. Isso segundo investigação da Polícia Federal. Esse valor pode chegar a 70 milhões de reais em todo o estado do Paraná, segundo a Controladoria Geral da União. Esses crimes incluem lavagem de capitais, associação criminosa e organização criminosa. Penas que podem chegar a 18 anos de prisão, segundo as primeiras informações que estão sendo divulgadas pela Polícia Federal. Temos aí, Josias, mais um caso de desvio de recursos e é curioso como sempre era a área da saúde ou como a área da saúde é um dos focos do roubo e aí de vários lados. Nesse caso, empresários. A saúde é roubada por todos os lados, né, Fabíola? As emendas parlamentares, muitas são por força de lei destinadas à saúde, mas o dinheiro mandado lá para o município é desviado, né? São vários os casos, alguns do governo Bolsonaro, coisas já do governo Lula, tudo sob investigação da Polícia Federal. Este caso de empresário agora no Paraná, isso era muito comum no Rio de Janeiro, né? Foi muito comum. No Rio há um esquema, ainda hoje, não desbaratado, porque prende-se um, mas aquele um é substituído por outro e o esquema se mantém de desvio de recursos na área da saúde. Agora surge esse esquema no Paraná. E afora esse fato em si, há um problema que também infelicita, felicita toda a administração pública, mas é mais sentido na saúde, que é o desvio por incompetência, por inação. Agora mesmo, há um problema com os medicamentos de alto consumo ou de alto preço, que são distribuídos a preços mais camaradas, mais baratos, no programa Farmácia Popular. E esses medicamentos foram mal distribuídos. Há hoje um lote que está para vencer e o governo simplesmente não distribuiu. Há um problema na fila de cirurgias eletivas, gente esperando anos na fila e não consegue chegar, porque há uma má distribuição de médicos. Os médicos estão concentrados na região Sudeste, Sul, e falta médico no Norte e no Nordeste. Opa, travou aí. O Josias travou a carinha dele travado. Falta médicos. Entra, governo, sai, governo. Ô, Josias, travou e voltou. Voltou quando você falava faltam médicos. Agora ficou sem áudio. Perdeu aí a ligação com o Josias. Vamos tentar recuperar. Caiu. Vamos lá. Aproveitar fazer uma crítica ao serviço de internet no Brasil. Olha, a gente que é jornalista e faz transmissão, você nem sabe. Josias, eu, todo mundo coleta de vários veículos. A gente estava comentando dia desse. A qualidade da transmissão é muito ruim. O pessoal vende qualidade de Full HD para todo o público. Os consumidores também compram. Médicos, professores, tudo. E aí, na verdade, a qualidade entregue é baixíssima. E aí, em comparação aos serviços fornecidos fora do Brasil, é inacreditável. É inacreditável. Desculpa fazer, eu não vou citar uma empresa ou outra, porque não é uma questão de uma empresa ou outra. Você vai no Procon, você vai no Idex, você vai nas organizações de defesa do consumidor. São todas, né? Que fazem o quê? Ganham acesso a licitações, acesso a prestar um serviço público. Serviço público, eles dizem que prestam A, oferecem B, cobram por A, a qualidade é baixíssima e todo mundo, no fundo, às vezes, fica vendo avios, porque você troca de A para B, de B para A e continua a mesma coisa. Então, eu acho que é o seguinte, você tem a Anatel, tem agências reguladoras, da mesma forma como estão deixando a desejar na regulação da energia elétrica, alô, senhora, Enel, com relação a Anel, também estão deixando a desejar com relação à garantia de qualidade de um serviço mínimo para a questão da transmissão da internet, que hoje não é supérfluo, é bem de primeira necessidade. Maravilhoso você ter falado isso, porque todo mundo está reclamando aqui, e a minha em casa também, eu estou com super dificuldade de fazer minhas reuniões, eu não consigo atender meus pacientes, e por aí vai a quantidade de reclamação. Ó, o Sacamoto fez um comentário para você, viu, Josias, reclamando aí do nosso serviço de internet, que está um caos. Fez muito bem, realmente está caótico esse serviço. Mas, falávamos de saúde, né, Fabíola, só para completar. Cortou no momento em que você falava da falta de médicos. A clientela da saúde pública no Brasil, ela é assaltada pela iniciativa privada, pelos parlamentares, por meio das emendas, e ela sofre também com a inépcia, que produz desperdício de medicamentos. Agora mesmo há um risco de vencimento do prazo de validade de medicamentos que deveriam ser distribuídos pelo programa Farmácia Popular. E há o velho problema, entra governo, sai governo, não se resolve, na fila de cirurgias eletivas. E aí eu dizia que há médicos demais no sul e no sudeste, médicos de menos no norte e no nordeste. E a gente não consegue resolver esse problema, porque os médicos querem trabalhar nesses centros mais desenvolvidos do país, e o governo não consegue impor, e a palavra é essa, precisa impor, que alguns médicos se dirijam a regiões menos desenvolvidas do país. Mesmo que sejam médicos que estejam aí em fase de início de carreira, mas é preciso resolver esse problema, né. Então é muito triste a gente verificar que, além dos fatos, ou dos problemas ocasionados pela má gerência, pela inépcia administrativa, temos que conviver com essa questão dos assaltos, né. E agora esse assalto no Paraná. Mas é um episódio deletério que acaba prejudicando o funcionamento do SUS, que já não é essas coisas, né. A gente se vangloria de ter o sistema, ele se mostrou muito útil durante a pandemia, mas a grande verdade é que ele é um sistema subfinanciado. E quando você retira desse subfinanciamento uma parte para o roubo, outra parte sai pelo ralo da inépcia, aí mesmo é que a coisa não pode funcionar, né, Fabiola. Bom, agora 11 horas e 10 minutos, o Sakamoto não comentou a respeito disso. Eu queria também te ouvir, Sakamoto. A gente está ainda com as informações iniciais dessa operação, operação da Polícia Federal no Paraná, né, e aí falando sobre esse desvio de recursos de verbas do SUS, mas o foco dos empresários. Como é que você analisa aí essa apuração? Olha, Fabiola, é uma apuração importantíssima, né, isso ajuda, é claro, as operações como essa ajudam a demover a corrupção nessa relação de licitações públicas do público e do privado. Agora, o interessante é que é o seguinte, isso a gente tem visto repetidas e repetidas vezes ocorrer em diferentes esferas. Por exemplo, em São Paulo, no passado, já tivemos casos e mais casos de envolvimento de organizações sociais também fraudando licitações, né, e o que mostra o seguinte, essa relação, esse modelo que acabou se construindo no Brasil em que organizações sociais, OSCIPs ou outras organizações acabam assumindo serviços de saúde, assumindo equipamentos de saúde, né, servindo a prestação de serviços ao público final sobre a justificativa de que ela tem uma melhor forma de gestão, de que ela garante mais agilidade, mais rapidez no trato com a população, ela tem vindo acompanhada de muitas fraudes, de corrupção, de sacanagens que acabam sendo descobertas ou pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, pelo Ministério Público, em vários estados. Acontecemos, já tivemos denúncias e mais denúncias aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outros lugares, sempre com esse modelo de o quê? De você pegar uma organização social que vai prestar, que acaba obtendo o direito de assumir a prestação de serviço em um hospital, posto de saúde, em determinada região ou cidade, e acaba, na verdade, sendo usada para isso, né, acaba sendo usada para lucupletar, para fazer sacanagem com o dinheiro público, né. Então, é uma forma que a gente vai ter que, em algum momento, discutir melhor a governança disso. Eu acho que a gente não pode ser contra, é claro, a sociedade civil participar ativamente e ajudar o Estado, né, as diferentes instâncias do Estado, municipal, estadual e federal, a melhorar a gestão onde for necessário, até porque, sim, é mais ágil, sim, pode ser melhor, mas não necessariamente mais honesto. Então, isso precisa ver quem, quando há uma... quando se assume a prestação, esse tipo de prestação de serviço, precisa ter controles maiores, precisa ter... E aí, uma das sugestões que é dada ao longo do tempo, em vários lugares do mundo já funcionou, no Brasil já funcionou, mas houve retrocessos no passado, é uma governança da população, ou seja, ter conselhos que não são remunerados, que não entram com dinheiro, que não tem pagamento para nenhum dos conselheiros eleitos, para poder participar e acompanhar a gestão desses órgãos públicos de saúde, por exemplo. Conselhos em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no passado já teve conselhos implementados em prefeituras, no Estado, para acompanhar essa gestão, para questionar, para poder garantir a lisura dessa gestão. E aí, essa é uma boa saída, é tentar... Não é que ela vai resolver as coisas, não vai. Você precisa de monitoramento por parte do Ministério Público, da Polícia, das estruturas de saúde, das estruturas de Estado, para que essa relação do público e privado seja feita da melhor maneira possível e sem sacanagem. Porém, você trazer a população para dentro desse processo, para dentro desse monitoramento, é salutar.